Chegou o chefe literário que na sua escola para a poesia servir Bora experimentar um novo sabor, poesia saindo da panela Pra serem servidas do bato da escola Na jornada serve literatura Na jornada serve literatura Chefe literário que já chegou e tá preparando poesias pra servir No tempero alegria e emoção das poesias Rima águas na prosa ou na poesia improvisada Na jornada serve literatura Tem roda de leitura, contação de histórias, poesias servidas Tem oficina de colagem, oficina de poesias Histórias pra gente criar Aprender e se divertir E sorrir, vamos saborear Todo mundo junto, vamos celebrar A jornada serve literatura Misturando poesia, roda de leitura, contação de histórias Colagem, oficina de escrita Para viajar no mundo infinito da imaginação Vamos agora servir Todo mundo junto, vamos celebrar a literatura Vamos celebrar a jornada serve literatura com o chefe literário Kids Chefe literário Kids já chegou e tá preparando poesias pra servir No tempero alegria e emoção das poesias Histórias pra gente criar Aprender e se divertir E sorrir, vamos saborear Todo mundo junto, vamos celebrar A jornada serve literatura Misturando poesia, roda de leitura, contação de histórias Colagem, oficina de escrita Para viajar no mundo infinito da imaginação Vamos agora servir Todo mundo junto, vamos celebrar a literatura Vamos celebrar a jornada serve literatura com o chefe literário Kids Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri